Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2, 20 Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas. E hoje eu vou fazer uma super indicação pra vocês. Eu já li esse livro já faz algum tempo, mas eu não faço a menor ideia do porquê eu não gravei um vídeo sobre ele antes. E o livro é Isso Muda Tudo, da Jekyll Crow. Esse livro eu não achei que necessariamente só pode ser lido por adolescentes e jovens. Eu achei que esse livro é muito importante pra todas as pessoas de todas as idades. E algumas das coisas você pode simplesmente adaptar pro seu contexto de vida, porque eu acho que esse livro aqui é uma coisa muito boa pra gente estar sempre se relembrando como que o Evangelho muda as nossas vidas. E às vezes tem áreas da nossa vida que a gente nem para pra pensar sobre como que o Evangelho mudou. E a Jekyll aborda muito dessas coisas aqui nesse livro. E eu recomendo demais, não importa a idade. Eu achei muito interessante que tem uma coisa que a Jekyll fala aqui, bem na introdução do livro, que é basicamente a razão de todo o livro, que eu achei muito legal. Olha só o que ela falou. Então agora a gente vai dar uma olhadinha superficial sobre como o Evangelho muda as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Evangelho muda a nossa identidade. E olha aqui o que ela coloca sobre qual que é a diferença de um cristão. O cristão valoriza Cristo, desvaloriza as outras coisas, deposita sua fé em Cristo somente, conhece a Cristo, sofre por Ele e se torna como Ele. E outra coisa que o Evangelho muda é a nossa história. E Cristo nos resgata da morte e do pecado. E nesse momento, a nossa história muda completamente. E também a nossa comunidade. Porque agora a gente não vai ter só os familiares de sangue. A gente vai ter os nossos irmãos e irmãs na fé. Então nós como jovens que fazemos parte da igreja, nós não somente frequentamos, nós estamos ativos lá. E também o Evangelho muda os nossos pecados. Porque agora, com a vida transformada, nós vamos lutar contra os nossos pecados ao máximo. E também muda as nossas disciplinas. Porque agora nós vamos cultivar uma vida de comunhão com Deus. De forma que a gente tenha o nosso momento devocional com a Palavra de Deus diariamente. Que a gente também tenha o nosso momento de oração secreta. Porque agora, transformados pelo Evangelho, nós temos a capacidade de obedecer a Deus com alegria. O Evangelho transforma o nosso crescimento. E o nosso crescimento é sinônimo do nosso discernimento. O crescimento é um sinal de que estamos vivos espiritualmente. E por isso, o nosso crescimento como cristãos nunca deve acabar. A cada vez mais nós temos que estar crescendo. E só existem agora duas opções. Cresça ou morra. O Evangelho muda o nosso tempo. E olha só que interessante que ela cita uma das resoluções de Jonathan Edwards. Que é bem assim. Resolvi nunca mais fazer algo de que eu teria medo se eu estivesse a uma hora do soar da última trombeta. E olha só como muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo. Quando a gente não faz as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Quando a gente abusa das redes sociais. Quando a gente fica ocupado com as coisas erradas pelas razões erradas. Quando a gente se esquiva dos nossos problemas com distrações. E quando a gente não descansa. Então nós como cristãos usamos o nosso tempo para glorificar a Deus. E nesse ponto, pessoalmente eu ainda estou em processo de crescimento. E o último capítulo fala sobre como o Evangelho muda os nossos relacionamentos. Porque agora com a vida transformada, nós não vamos idolatrar ninguém. E também não vamos tratar outra pessoa com egoísmo. Nesse livro é muito interessante que ela fala como nós devemos tratar os nossos pais, os nossos professores. As nossas autoridades em geral. E ela também fala qualidades que a gente tem que buscar e ser um amigo. Eu também gostei muito porque esse livro é bem bíblico e bem prático. A Jekyll realmente fala como se ela fosse uma amiga tomando um café com você. Que está contando sobre experiências dela e de pessoas que ela já conheceu. E assim, é um livro muito gostoso de ler. Eu realmente indico para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a Jekyll, ela escreve para um blog chamado The Revolution. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ela também escreve para o Gospel Coalition e para o Desire and Gone. Então você tem várias oportunidades para ver um pouco sobre a Jekyll. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E não esquece de se inscrever aqui no canal para conhecer mais sobre Fé e Tulipas. Porque tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!